Então, eu fui o primeiro caso de racismo do futebol brasileiro, foi o meu, né? Foi em 2007, aquela situação, e aí o primeiro que ele viu saindo do vestiário, acho que ele tentou soltar as marcas, desabafar, né? E no caso era eu, e era um cara que era meu amigo também. Sem dúvida, tem um cara aqui, o Gileno, do TikTok, que tá perguntando se você ganhou o processo contra Paulo Carneiro. O que é isso? Então, eu fui o primeiro caso de racismo do futebol brasileiro, foi o meu, né? Foi em 2007. Quer dizer, não o primeiro caso, né? Não, o público. Primeiro caso. Não, o público, porra. Sempre teve racismo. Não, o caso no futebol. Mas sempre teve. Não, no futebol meu foi o primeiro, assim. Então, o público, assim, público, que eu tinha... Isso foi em 2005, foi sete não, Minto, foi em 2005. Eu tinha mais uns quatro anos de contrato com Vitória, e aí foi o primeiro caso público que um atleta ganhou uma ação contra o clube. No caso, a justiça me deu a rescisão de contrato. Mas o que que houve? A gente, o Vitória, a gente caiu, o Vitória caiu nesse ano, e a gente empatou com a Portuguesa 3x3, e aí o presidente, na época que era o Carneirão, o Paulo Carneiro, já era presidente do Vitória há mais de 16 anos, na época era o mais vencedor da história do clube. Ele devia ter tomado umas a mais, não queria ver o time naquela situação, e aí o primeiro que ele viu saindo do vestiário, acho que ele tentou soltar as marcas, desabafar. E no caso era eu, e era um cara que era meu amigo também. Então ele gritou, preto, macaco, safado, se vendeu. E aí eu tinha mais uns quatro anos, eu joguei dez anos no Vitória, eu tinha mais uns quatro anos de contrato ainda. Pô, tinha acabado de renovar. A minha base inteira foi no Vitória, né? Sim, sim, mas estou falando quatro anos a mais de contrato. Aí no outro dia, no mesmo dia eu fui na delegacia, no outro dia ele foi na delegacia, prestou queixa e tal, e aí eu consegui na justiça a minha liberação. Não ganhei nada financeiro, não foi nada, eu só não queria mais ficar com o cara, e ele era o presidente. Mas logo depois do meu caso, o conselho tirou ele, né? É, depois disso, né? É, tirou, tirou. Depois disso... Voltei a falar com ele, uns três, quatro anos atrás, ele me ligou para fazer vídeo, para ele se eleger de novo presidente, que o pessoal lembrava muito desse caso ainda. Ele ganhou, foi o presidente de novo, depois saiu. Voltou fazendo merda de novo, depois saiu de novo. É bom que você também resolve as tuas tretas todas, né? Tuas tretas de que tem, tu resolve. Não tem que ficar guardando logo ali, não. Primeiro link da descrição é o curso do PT de Ordem, YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não, tá bom? O nome do curso é YouTube sem aparecer, mas você pode aparecer. Depois que a gente fez esse curso, nosso canal subiu de 40 mil inscritos para 170 mil inscritos rápido. Então eu recomendo que vocês façam. É óbvio que não vou dizer que você vai ficar rico com o YouTube, mas se você trabalhar duro, você vai ter um retorno legal. Se você seguir a risco que eles falam, vale a pena. YouTube sem aparecer, primeiro link na descrição. Tchau, 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 tchau.